Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que os sistemas dorminares são habitats importantes a preservar? Junto à Praia da Cresmina, em Cascais, existe o núcleo de interpretação da Duna Cresmina. Neste centro, podemos ver uma exposição fixa sobre o sistema dominar e a importância destes sistemas para a proteção da costa marítima. Graças a um percurso sobre passadiços, de modo a não danificar as dunas, podemos ver as plantas que estão na sua origem, como a raiz divina que apenas existe em parte do litoral português. E tu, sabias que as dunas são sistemas tão importantes? холодando, como a raiz individuo está morando? E practiced das plantas... E se da redonda da chegada no final? e pode mudar os difanto até a outra 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 folia, Obrigado.